A cana é uma das culturas mais antigas e importantes do Brasil. Não é à toa que o país é o maior produtor mundial. Na próxima safra são esperadas 630 milhões de toneladas. 400 milhões somente na região sudeste, plantados em uma área de mais de 8 milhões de hectares. E para valorizar toda essa cadeia, está surgindo uma nova iniciativa. Cana é 35 milhões de toneladas de açúcar. Cana é 29 bilhões de litros de etanol. Cana é 17% da energia do país. É renovável e sustentável. Por isso, a FMC resolveu lançar a campanha Onde Tem Cana, Tem Energia. O principal objetivo dessa campanha é levar informações sobre a cana-de-açúcar e seus produtos para toda a sociedade. Cana-de-açúcar é uma das culturas mais versáteis do agro-brasileiro e está presente no nosso dia a dia, nas mais diferentes formas. A cana é a terceira principal cultura do Brasil, mesmo ocupando apenas 3% da área cultivável. Um vídeo vai demonstrar o potencial da cultura, que gera cerca de 40% da energia para mover os carros brasileiros, além de milhares de empregos. Peças publicitárias devem atingir produtor, poder público e sociedade em geral sobre a importância da cana e seus produtos. Cana-de-açúcar, juntamente com soja e milho, compõe o conjunto das três principais culturas do agro-brasileiro. E a FMC é líder em soluções para a cana-de-açúcar. Nós estamos presentes em todas as fases da cultura, desde o plantio até a colheita, com produtos diferenciados e de alta performance, contribuindo para a produtividade e a qualidade da lavoura de cana do produtor brasileiro. É a alternativa limpa para iluminar as cidades. Energia elétrica sustentável da biomassa em favor do brasileiro. A FMC se orgulha dessa parceria. Investir em cana é investir no brasileiro. Inovamos juntos para o Brasil não parar. Onde tem cana, tem energia. Tem FMC. Onde tem cana é investir no Brasil. 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 Onde tem cana é investir no Brasil.